No silêncio eu te encontro, minha fé não vai desmoronar Sinto a paz nesse encanto, nada pode me afastar O teu amor me guia forte, mesmo em tempos de aflição Cada passo é um suporte, teu carinho é minha canção Nada pode me impedir, do teu lado quero estar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Em tua presença eu confio, teu calor me faz viver Minha alma eu alivio, nada pode me deter Quando o vento tentar rugir, sei que ao teu lado vou estar Teu abraço a me cobrir, em ti posso descansar Nada pode me impedir, do teu lado quero estar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Quando o vento tentar rugir, sei que ao teu lado vou estar Teu abraço a me cobrir, em ti posso descansar Nada pode me impedir, nada pode me impedir Do teu lado quero estar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar Tua luz vai me seguir, pra sempre vou te adorar